Quais são os principais tipos de negociação? Das milhares de negociações que podemos fazer, nós podemos dividi-las basicamente em dois tipos fundamentais. Uma delas bastante conhecida como ganha-ganha e a outra naturalmente o ganha-perde ou conhecida também como distributiva que é o ganha-perde e integrativa que é o ganha-ganha. Muita gente fala sobre esses tipos de negociação mas não entende exatamente o que significa. Quando eu falo de ganha-perde não necessariamente é uma negociação ruim. Ganha-perde ou distributiva é quando simplesmente distribuo o que está na mesa de negociação entre os negociadores. Para um ganhar o outro tende a perder. O que se faz nesse tipo de negociação usa as ferramentas para um enfraquecer o outro e convencê-lo de que olha embora pareça que você está perdendo esse é um bom negócio. Já no ganha-ganha normalmente nós utilizamos a credibilidade para convencer o outro de que é um bom negócio que estejamos juntos ou façamos o que se espera. Mas quando há um impasse nós vemos que não vamos conseguir entrar em acordo nós juntos integramos novos valores antes da decisão por isso do integrativo. O ganha-ganha é você fazendo um acordo com o seu cliente ou a pessoa com quem está negociando para que vocês gerem valores juntos um para o outro e assim fecha em negócio.